Fala meu povo, ae! Finalmente estamos entrando na nossa temporada 2020 de Westworld. E quem nos conhece sabe que a gente tem um nome a zelar, porque nós deciframos a primeira temporada com um episódio. Apenas no primeiro episódio. Temos nosso histórico do Facebook para provar. As lives eram feitas lá nessa época. Saudades? Nem um pouco. Você pode encontrar a nossa maratona que a gente fez também da segunda temporada aqui no canal. Eu vou deixar a playlist de Westworld para vocês aqui na descrição. E vou deixar também o link do grupo de Westworld no Telegram. Que a galera fica lá discutindo teorias, comentando tudo o que sai, tudo o que lança. Enfim, temos um grupo ansioso pela estreia da terceira temporada e nós também. Eita! Estamos com o nosso coração palpitando. Mas todo fã de Westworld esperava o momento de que Westworld não iria parar entre uma temporada e outra. Que a série invadisse nossas vidas. Que a gente descobrisse um pouco mais. Então, para quem não sabe, J.J. Abrams é envolvido no projeto de Westworld. Junto com Jonathan Nolan e Lisa Joy, os criadores da história. E na época de Lost, sim, eu terei que resgatar isso com todo o meu amor e carinho. Ai, que perigo. Existiu uma parte de Lost que nos divertiu muito. Sim. A gente não pode depreciar essa série só por conta de um finalzinho que a gente ficou, poxa, não era o que eu esperava. A gente não é esse tipo de pessoa. Mas Lost tinha sites que a gente entrava para poder ver como é que era a Dharma, como que funcionava essa empresa. Tinha easter eggs escondidos. E a gente ficava ali quase que surfando por um universo paralelo de Lost. E aí, em 2019, eles criaram um site chamado Delos Destinations. Que tem mais ou menos o mesmo objetivo. Eles meio que estão dizendo para a gente que a Delos existe. E que eles têm planos estratégicos para a humanidade. Já deixou de ser apenas um parque de recriação. E agora é uma empresa de verdade com atuações de impacto ambiental e climático e humano e um monte de coisa. E na época que eles lançaram isso, no ano passado, a gente ficou calma. Isso é muito Lost na minha vida. Só um minutinho aqui que eu estou entendendo essa referência. A gente conhece isso já. Aí a gente se inscrevia no site e não tinha muita coisa para fazer assim, não. Mas o interessante é que você colocava o seu e-mail lá. Aí essa semana, estou eu no meu gmail. Brota... Estou eu no meu gmail, é muito aleatório. É, mas estou eu aqui, ó. Pá, 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 vendo e-mail. De repente... Delos Destination para você. Tudo bom, Brasil? Ah, meu coração. Então, antes da gente entrar nessa parte da treta de que a Delos entrou em contato com a gente. Preciso fazer um convite para vocês. Boa. Amanhã, dia... Que dia é amanhã, Tão da Mente? Dia 1º. Dia 1º de março... Boa, dia do trabalho. A gente começa a nossa maratona da segunda temporada de Westworld. Ah, Cris, ah, Panda, mas e a primeira? Cara, Westworld tem uma história linear. É uma história de linha do tempo, de fato. Só que os acontecimentos da primeira temporada, as revelações da primeira temporada, serviram de trampolim para a história da segunda temporada. É, a história de verdade começa na segunda. A temporada que a gente viu no ano retrasado é o trampolim para a terceira temporada. Exato. Mais precisamente da metade para o final, que é quando a história realmente se desenrola. Então, para estar afiadinho, para a gente assistir a estreia da terceira temporada, dia 15 de março, na HBO, eu e Panda faremos uma maratona com vocês, com lives semanais. Na verdade, duas lives por semana e amanhã começa a nossa maratona de Westworld. Que beleza. Como que vai funcionar? Amanhã, dia 1º de março, nós vamos assistir os dois primeiros episódios da segunda temporada de Westworld e vamos comentar esses dois episódios numa live às 20 horas aqui no canal. Que beleza. Depois, quarta-feira da semana que vem, assistiremos os episódios 3 e 4 e a live vai ser, na própria quarta-feira, às 22 horas. Então, a partir de amanhã... Minha voz falhou. A partir de amanhã, 1º de março, até o dia 15, que é quando termina a nossa maratona, nós teremos lives todo domingo e toda quarta. Sendo domingo, às 20 horas e quarta, às 22 horas. Eu vou deixar escrita a programação aqui na descrição, caso você tenha alguma dúvida e o link do grupo também, que você pode conversar com a gente sempre que quiser. Pra todo virginiano ficar feliz. Exatamente. Um cronograma com o virginiano. Mas lembrando que você já tem aqui no canal o review de todas as temporadas na playlist de Westworld e o link vai estar aqui na descrição. Beleza? Beleza. Mas vamos lá. Pandamente, você recebeu essa carta digníssima da Delos. E o que dizia essa carta? O que dizia, o que dizia a carta? Cris, eu te mandei por mensagem 5 tópicos importantes que eu acho que a gente tem que comentar cada um deles. A carta é gigante. Eu não li a carta, tá? Só o panda que leu. É. Eu separei esses 5 tópicos. Tem mais outras coisas ali colocadas na carta que eu não julguei se é importante. Pode ser que seja. Se você tiver qualquer dúvida, a gente vai disponibilizar a carta em inglês, em português, aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Ela vai estar aqui. A carta. Em português ou em inglês? Não sei se você recebeu em português ou em inglês. Eu recebi em inglês, mas eu traduzi. Mas você traduziu em tradução literal ou em tradução livre? É claro que eu traduzi no Google Translator. Ah, então vamos botar em inglês bonitinho e aí todo mundo entende aí do jeito que quiser. Ah, entendi. Vamos lá. Primeiro tópico. É para eu ler o primeiro tópico. Só o primeiro tópico. O Congresso dos Estados Unidos acaba de aprovar a Lei de Privacidade de 2039, que entrará em vigor a partir de hoje. Então. Você começará a ver o impacto dessa legislação nas próximas semanas. Porque começa a série. É isso. É isso que ele está falando. É importante a gente saber que o Congresso liberou essa lei e essa lei é importante. E o ano que a gente está atuando em Westworld... 2039. 2039. A gente sabe, por causa do site da Delos, que eles estão atuando há uma década. Então, o ano de Westworld é 2029. Toda treta que deu... É quando termina a segunda temporada. Isso. Tá bom. Então, pulamos 10 anos aí na história. Tá bom. Então, agora nesse momento, uma nova lei foi aprovada e a gente sabe que a Delos não atuava só com parque. E aí é uma lei de privacidade que vai entrar em vigor a partir do dia dessa carta. E aí as pessoas vão começar a ver o impacto dessa legislação nas próximas semanas. Você lembra de algumas discussões que teve durante a segunda temporada sobre a atuação do Facebook? Aquela vazamento de dados? Como o Facebook enxergava cada pessoa? É isso. Sim. Não, e também tem no final da segunda temporada, quando a Dolores encontra aquele super banco de dados, que são livros e tudo mais. E eles identificam que, na verdade, o que o Ford estava fazendo era um grande banco de dados dos visitantes do parque. Exato. Então, eles têm informações de várias pessoas do mundo. Pessoas importantes e ricas do mundo. Existe uma grande diferença de você copiar. Você tentar identificar os gostos de uma pessoa, de um consumidor, e você copiar o cérebro dessa pessoa. É diferente. É completamente diferente. É completamente diferente. Vamos lá. Item 2. A Delos Destinations oferece diversão temática há mais de uma década. É isso. E a segurança de nossos hóspedes, tanto no parque, quanto online e no mundo real. É o que eles oferecem, né? A segurança dos hóspedes. O importante disso é essa parte de... Eu forneço segurança tanto no parque, quanto online. Quanto no mundo real. Então, assim, eles têm diversas atuações. O homem de preto até passou por um hóspede e falou Nossa, você ajudou muito com o meu transplante de órgão. Muito obrigado. Aí ele fala, eu não tô aqui pra falar disso. Cai fora. Então, tem várias atuações a Delos aí no mercado. Verdade. É porque, utilizando, na verdade, o estudo que eles fazem ali dentro do parque, eles conseguem traçar, inclusive, personalidade, forma de reagir, forma de consumo. Eles conseguem traçar muita coisa. Tudo, tudo. Mercadológica ali dentro, né? Eles mandam no mundo. Eles mandam no mundo. Eles já mandam no mundo. E, na verdade, eles estão prometendo que agora, na terceira temporada, a Delos tem o conhecimento do que você precisa. E isso é muito profundo. Eu acho que você tem que ir pro terceiro ponto. Todas as empresas devem estar em conformidade com essa nova iniciativa. Como suas informações privadas são coletadas, armazenadas, compartilhadas e processadas. Ou seja, se existe concorrência nesse mundo... É Zuckerberg todinha. Exato. É Zuckerberg todinha. É muito Facebook isso, cara. É muito Facebook. É muito, muito Facebook. Muito incrível. Porque, teoricamente, todo mundo precisa estar de acordo com a política deles de privacidade, que provavelmente gera privacidade entre os usuários, mas pra eles, não. Exatamente. Pra eles, é quebra de privacidade. Eita! Próximo item. Os legisladores fizeram uma parceria com o Insight... É Insight? Insight Inc. Tá. Para fornecer um caminho mais claro para a transparência radical dos dados. Então, aí o que acontece? Eu preciso de uma empresa no meio. Sim. Não pode ser a legislação com a Delos só porque eu quero bater a concorrência da Delos. Sim. Se existe alguma concorrência. Certo? Então, eu coloco uma empresa no meio que vai falar, você tá certo ou você tá errado. Ah, entendi. Eu acho que a Insight é isso. Tá. É uma empresa de software, uma empresa de linguagem de dados e consegue pegar essas informações porque a Insight, ela disponibiliza o algoritmo para fazer essa leitura. Aham. Vai, continua. Quinto item e último. E como um gesto de nosso compromisso... Ah, que bonzinho. Desfrute de uma noite extra em Westworld ou em nossa mais nova atração, o Raj, por nossa conta. Ei, 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 uma noite no parque. O que seria o Raj? O Raj é o do... O Indiano. Ah, o Parque Indiano. É a nova atração. O Raj World. Ou seja, eles continuam funcionando como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Ou seja, donos do mundo, não é mesmo? Tá, então você acha que a gente vai entrar agora numa discussão e que... Cara, e isso é muito legal porque quem conhece o Westworld desde os anos 70 ou do filme dos anos 70 sabe que a grande preocupação da galera da ficção científica nessa época era a revolução dos robôs. A revolta dos robôs. E o filme entregou isso. A revolta dos robôs. Exatamente. Eram as máquinas ganhando consciência e matando seres humanos. Ponto. O plot do filme é esse. Aí a série vem na primeira temporada... Entrega isso? É, ela entrega isso, mas no finalzinho ela entrega que não foi uma revolta dos robôs sem querer. Não, eu acho que ela vai além quando ela fala assim, olha, os robôs conquistaram consciência e se revoltaram por conta do estado de existência deles. A noção de existência deles. Ou seja, o despertar da consciência. Exato. Na primeira temporada de Westworld, eles discutem o que é consciência. É isso. Essa é a grande pegada ali do rolê. Mas é uma escolha que... Não foi uma escolha, estava no roteiro deles, né? A gente descobriu isso. Aí tem as alterações na segunda temporada da Dolores. Sim. Então tem várias coisas que acontecem na segunda temporada. Mas o legal da primeira temporada é isso. Foi uma escolha. Sim. Porque o Anthony Hopkins, como é que era o nome dele? Ford. O Ford. Ele acreditava tanto na tecnologia que ele criou, que chegou um momento da inteligência que ele conseguiu se tornar a própria tecnologia. Sim, ele se tornou. Mas é aquele negócio, quando você brinca de Deus, você quer ser Deus. Exato. A carne é pouco pra você. Sim, você quer ser onisciente, onipresente. Enfim, tudo isso. E aí a segunda temporada inicia com esse plot. Sim. Será que realmente eles estavam livres? Será que realmente o Ford vai se tornar um deus? E toda essa discussão sobre o uso de dados, sobre o que... Tudo isso que a gente vai ver na terceira, não foi abordado na primeira. Não, foi abordado na segunda. E é por isso que a segunda temporada precisa ser vista com muito cuidado e atenção. Então, a segunda vai além do despertar da consciência e além da explicação do que é consciência pra um robô. A segunda vai, a partir do momento que você desperta a consciência numa inteligência artificial e você faz com que ela tome decisões, além de Asimov, você tem que se preocupar com outra coisa, que é quais são os princípios éticos de uma inteligência artificial? Quais são os valores de uma inteligência artificial? O que que diferencia um ser humano de uma inteligência artificial? Não é exatamente o fato de que a gente não é prático e pragmático? A gente questiona, valoriza e tem questões pessoais e familiares e éticas e de nascimento que fazem a gente questionar a vida? Exatamente. A terceira temporada, porque eu acho que a Dolores agora, ela é exatamente... Tanto a Dolores quanto a Mivi, no final da segunda temporada, elas terminam numa posição da história em que uma sofreu demais e agora tem a faca e o queijo na mão que pode se vingar. A outra teve um despertar de consciência emocional. E aí essa outra não quer se vingar apenas, ela está travando uma guerra de exploração emocional dela mesma. Exatamente. Mas a gente vai falar mais sobre isso durante a maratona da segunda temporada. A última coisa que eu gostaria de mostrar para a galera e para você é... Esse é o site da... O site da Delos estava funcionando normalmente quando a gente se instalou. Esse é o site da Delos hoje e se você clica em login, olha o que aparece. Tem uma internet lenta no Brasil. A gente sabe que sim, está chovendo. Está mais chovendo? Sim, está chovendo. Sim. Enquanto está abrindo aqui, aparece que está offline. É isso que eu ia querer mostrar. Ah, ele fica... Ah, sistema offline. Aí tem mais de uma... Então, está todo travado o sistema da Delos. É como se tivesse dado ruim mesmo. É. Aí no e-mail tem disponibilizado também o site da Insight Inc. Tá. Que mostra o site deles. Aí tem o último trailer que inclusive a gente fez reaction aqui. O que o Insight tem que fazer com isso? É, tem várias perguntas aqui. Quando o livro oficialmente vai, vai mudar o meu dia-to-dia? Então... Tá aí a grande questão. Aqui tem a missão da Insight Inc. Tá. Que a nossa missão é garantir que você se beneficie dos seus próprios dados, resolver o caos e mostrar o que você gosta, o que deseja e o que você precisa. A missão da empresa... Ah, é ser o Google AdSense. É isso. Entendi. Entendeu? Essa é a missão da Insight. É muito mais porque... É te dar exatamente as suas necessidades. É fazer com que você não tenha mais escolhas. É fazer com que você não tenha necessidade. Exato. E a partir do momento que você faz com que um ser humano não tenha necessidade, você torna ele uma consciência muito semelhante à consciência da inteligência artificial. Exatamente. Que é uma consciência que não pensa. É uma consciência que existe. Aí, Cris, eu te digo. Para terminar, eu encontrei um vídeo da Insight Inc. E eu quero que você veja. Tá bom. Vamos lá. Dê-me, dê-me. O mundo é complexo, complicado e massivo. É um vídeo institucional. Tá. Mas a vida não tem que ser. Ah, que bonitinho. Eles são tão bonzinhos. Os robôzinhos. É a mesma coisa que eu acho hoje. O mundo é poderoso. O mundo é poderoso. E nós conhecemos você. Insight é diferente. Nós não somos Silicon Valley vaporware. Nós temos capacidade de computadoras não preçadas. de computadoras não preçadas, analisando dados das maiores problemas que não solvam. Nós podemos proteger nosso clima e nós podemos encontrar uma carreira que você pode estar emocionado. As possibilidades são limitadas. Mas com a Insight, a única escolha que você tem que fazer é nós. Vamos repetir essa parte novamente. Ok. Não é maravilhoso? A dreta está plantada. É isso. Eu acredito que são anfitriões. Sim. A galera da Insight, né? A galera da Insight é uma empresa de anfitriões que estão ali. A gente está captando pessoas. A gente está captando pessoas. Captando dados. É o Google AdSense ambulante. E tudo que você precisa na sua vida é Insight. É isso. A terceira temporada de Westworld vai ser uma mistura de Westworld com Detona Ralph. Ou Wi-Fi Ralph. Com aqueles bonequinhos de spam aparecendo para você. Vai ser mais ou menos isso. Comenta aí para a gente o que vocês acharam dessas primeiras teorias sobre a terceira temporada de Westworld. A gente vai deixar o link da carta, o link do grupo, o link da playlist e o link desse vídeo aqui na descrição. E lembrando, amanhã, dia 1º de março, começa a nossa maratona da segunda temporada de Westworld. E a gente espera você aqui amanhã às 20 horas para comentar o primeiro e o segundo episódio da segunda temporada da série. Boa! Bora que o esquenta está só começando e dia 15 de março, já respondendo as possíveis perguntas, logo após a estreia da terceira temporada na HBO, teremos live comentando tudo aqui no canal. Somos desses. Beijos. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri